Abertura 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 Ron Abertura Me E tudo que meu pai era desfavou Luz de céu, ela me amareliou Tudo que fofoca e acabaram o nosso amor Foi fofoca e ela não pegou Estamos perdendo, mas gastaram o nosso amor Foi fofoca e ela não pegou Estou no meu pai era desfavou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL